Eu sei que a locação do The Walking Dead, quando o cara entra no tanque e mata um zumbi lá dentro, aconteceu pra lá. É pra lá? Qual rua que é essa? Eu vi isso na internet, então eu tenho... É, Nilce, você tem autoridade agora, você viu isso na internet. Vamos aproveitar a luz do sol. O quê? Cadê a chave em Atlanta? E Leon cantando em italiano? Ítale... Aí o povo pensa que a gente é italiano, porque o povo não sabe distinguir português de italiano. Coisa mais engraçada. Perguntaram se eu era francesa. Perguntaram se eu era francesa. Os caras viram que a gente era do Canadá? É, francês, deviam ter falado... Engraçado, falaram que Atlanta era a cidade sob a floresta, que tinha muita árvore. Eu tô ouvindo árvore não, velho. Ali tem o Dome, ó. E o que é, o Dome? É um negócio olímpico. É, teve a Olimpíada de Atlanta. Treve. Tá vendo? É olímpico, tem um anel. É um cara de ginástica olímpica. É, e a cabeça dele é desproporcionalmente grande. É porque as pernas são curtas. As pernas são desproporcionalmente grossas. É porque ele faz ginástica olímpica. O pé é desproporcionalmente grande também. O cara é um ogro. Ele é feio, ele é feio. Ele é o Shrek. Em boa forma. E com penteado. Você reparou que o aquário é um barquinho, né? É a arca de... Olha a metáfora do negócio. O aquário é a arca de Noé de peixes no centro urbano. Não, Nilce, que profundo. Não quer dizer absolutamente nada. Eu gosto mais de passear pela cidade do que ir nesses pontos de turista. Acho que você pega melhor a vibe da cidade quando você passeia entre os nativos. Nativos, exato. Aí é das Olimpíadas. É, das Olimpíadas. Que lugar bonito, né? Olha. Baron Pierre de Cupertino. Fundador do movimento olímpico moderno. Leon, por que tem nomes na calçada? Eu não faço a menor ideia. Leon, você deveria saber. Tem nomes na calçada porque... Nomes e números. Os números provavelmente é quando a galera nasceu ou quando a galera morreu. Será que é o povo olímpico? Na verdade, tem gente enterrada aqui embaixo, Nilce. Por isso, sai andando aqui. Ah, sabe o que pode ser? Em O Vento Levou, tem uma cena em que os confederados põem uma coça. Como que era o nome do outro exército? Yankees. É porque foi ambientada em Atlanta, por isso que eu tô comentando. A Escalá Tio Hara aparece no meio dos feridos. Trocentos feridos. Aí a câmera vai abrindo. É uma cena épica, memorável, do cinema americano. E aí aparecem os feridos ali. Talvez sejam esses. Mas eu não sei, eu vou buscar a informação correta. Não, eu vou falar. São pessoas que morreram aqui na cidade. Aqui em Atlanta tem uma tradição. Todo mundo que morre, que é de Atlanta, a pessoa é cremada e o pó que sobra dela, né? Porque quando você é cremado você fica numa onda e só tem suas cinzas. Em vez de serem jogados ao mar, jogados num jardim, em vez de serem cultuados pra sempre, eles transformam em tijolo, exatamente. E essas são as pessoas aqui da cidade que já morreram. Cada pessoa na cidade vira um tijolo pra construção de Atlanta. Eu acho que a minha história é mais verossímil. Nas minhas pesquisas de Wikipedia não tinha nada falando dessa calçada aqui. Mas eu prometo que eu vou parar a edição do vídeo, vou pesquisar e vou colocar pra vocês a informação correta. Enquanto eu edito o vídeo aqui na sala de imprensa do campeonato do Smite, eu fiz uma pesquisa rápida, muito rápida e descobri o que eram os tijolinhos. O que eram os tijolinhos, Nilce? Conte-nos, por favor. Foi um projeto de vaquinha pra construir o parque. Aí quem desse 35 dólares tinha direito a escrever o nome no tijolinho. Caramba, crowdfunding, véi, Kickstarter do parque, cara. Que doida, antes da internet. Mas isso foi quando também? Ano passado? Foi na Olimpíada. Só tinha direito a 15 caracteres. Precursor do Twitter. Precursor do Twitter. Pausa na nossa estadia no centro pra voltar aqui pro campeonato e ver a cena. Depois fala mal de Minecraft. Vou voltar a editar meu vídeo e amanhã tem visita a CNN. Pra vocês, que querem achar. Então, vejo vocês amanhã. Tchau. A gente ainda tá decidindo se vai ao aquário ou não. Vai ao aquário. A gente decidiu se vai ao aquário. Ou a gente vai pro lugar.